Bem-vindos de volta, vamos jogar Mass Effect. Estamos nessa galáxia Armstrong Nebula. Vamos para outro sistema. Terescova, sei lá das quantas. E para o planeta aqui mesmo, Antibar. Mais um posto avançado Gath está aqui. O meu grupo anterior, quem era mesmo? Pô, nem importa porque a gente não lutou. Hum, agora eu não lembro de onde eu parei. Acho que era Caden e Lyara. Bom, vamos esses dois aqui. Provavelmente vai ficar só no Mako também. Ainda bem que aboliram esse Mako no Mass Effect 2. No 3 provavelmente também. Ele não retornou. Ok, estamos aqui. Temos uma anomalia. Certo. Não, calma. Vamos ver. Por aqui tem essa tal da anomalia. Bom, espero que o terreno aqui seja... Parece que é mais tranquilo do que o outro. O que é? Encontramos outra coisa. O que é? Encontramos outra coisa. O que é? Que diabos? Que diabos? Bom, vamos... ...mater esse cara. Foge não, meu. Foge não, foge não. Toma. Beleza. Pegamos. Temos isso aqui. Temos isso aqui. Acho que vamos ter que sair. Para examinar. Bom, a gente devia ter ficado no carro. E... Ah, temos coisas sim. Ok. Bom, deixou... Ganhar nível. Aqui. Combat Armor. Garrus. Rifle. Rex. 15 pontos. Uau. Então, vamos... Vou ler a defesa desses caras. Warp. Troll. Stasis. Beleza, acho que assim tá bom. De volta ao Marco. E temos mais uma coisa a verificar aqui perto. Aqui é uma coisa à minha frente. Não sei o quê. Ah, aqui está. Que diabos? Vamos. Vamos. Pronto. Recuperar artefato. Beleza. Maravilha. Descobre. Não tem nenhum estilo aqui. Não tem nenhum estilo aqui, velho. Tá louco. Vai, vai Marco. Pronto. Pronto. Beleza. Agora... Escombros. Aí a gente pode ir pro... Pro posto avançado. Bom, realmente. Bem mais fácil agora. Esse terreno aqui. Não tem nenhuma montanha enorme. Você precisa passar por ela. Ou subir por ela. Pra chegar nos lugares. Eles. Bom, até... Só montei alto, velho. Eles. Ela é... Perfeitamente transponível, né? Hum. Espero que esses daí da frente não me deem um problema. Ou então... Esquece esses escombros aí. E vamos pro que realmente interessa. Chegando. Chegando. Só... Passar... Por essa montanha. E... Vejamos. Por aqui. Já achei. Já achei. Chega mais perto. Ou ou. Será que tem inimigo por aqui? Bom, vamos... Pra cá e... Recuperar essa... Sonda. Não. Não posso recuperar essa soca. Droga. Bom, eu posso... Talvez em off. Voltar aqui. Com alguém que tenha... Seja bom de... Eletrônica, né? É... Tô me indo em direção certa. Não. Não está bom. Mas agora acho que a gente tá. Só sair desse... Up. Calma. Tô tranquilo. Eu acho. Esse chão não vai ceder. Não. Não vai. Não parece muito seguro. Não. Não estou indo pro lugar certo. Agora... Agora sim eu acho. Deve estar por aqui. Peraí. Agora sim eu preciso salvar. Porque aí vai começar a encrenca. Porque aí vai começar a encrenca. Aí vai começar a encrenca se eu conseguir encontrá-la, né? Deve estar pra cá. Ok. Encontramos. Certo. Não, 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 não. Não, Marco. Eu não quero que você faça isso. Subindo pelas paredes. Não tô enxergando nada. Tá. Droga. Oh. Pronto. Um a menos. Eu acho que outro a menos. Essa... Tem uma torre aqui. Oh. Cuidado. Tem uns snipers. Pô. Acertei em cheio. Uh. Droga. Tem mó galerinha lá atrás. Tem um sniper aqui. Eu não sei se eu peguei. Esses aqui dá pra... Sniper dá pra pegar. De longe. Com tiro. Tem um lançador de foguete. Cadê? Errei. É. Realmente dá pra... Acertar esses caras... De longe assim. Beleza. Agora... Só foda esse grandão aqui. Né? Você não vai me atingir. Não. Não. Vai me atingir. Contato negativo. Contato negativo. Pegue-se. Todos os inimigos. Estamos pegando o inimigo. Então vamos com extremo cuidado, não leve nenhum tiro, em hipótese alguma, tirando o Sniper né, o Sniper não tem muito como evitar, vamos bater esses caras de longe Pronto Bom, o Sniper acho que dá pra... daria pra eu mesmo me livrar deles, se precisar do mal Ok, me livrar esses caras aqui, difícil Mas acho que só faltou você né Desvia Não Não Pô, eu tô tomando dano de alguém? Eu já matei todo mundo Pronto, esse ai já era Agora vai vir um monte de inimigo Eu tive uma ideia, que não era boa, de descer e pegar esses caras com os meus personagens, uma péssima ideia Eu acho que não vai adiantar eu ficar aqui Eu tenho que chegar perto Ah Para com isso Marco, mas que cara doido Beleza Ah Não Não, 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 não Volta Continua mal esse carro aqui Pô, mas tá difícil Esses caras aqui Esse maco não aguenta nada né Pronto Esses caras aqui estavam fáceis Um cara tirando foguete em mim Já era Agora vamos curar de novo, porque esse maco não aguenta nada E o escudo não regenera Por algum motivo Tem um cara bem escondidinho ali 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 Nossa, você já tá pegando fogo Marco Mas, mas, mas você já tá pegando fogo Mas, mas você já tá pegando fogo Eu não consigo te curar por quê Pronto Pronto mathematical Ainha Vamos tentar de novo Pronto Você já era E Tem um cara lançando foguete aqui PeraVρη Parar com isso Esse é o número 2. Vamos atirar na próxima base. Então vamos voltar para Normand. Agora, próximo destino. Qual que é? Vamos ver... Isso aqui é parte de uma quest para... É uma parte da quest da Thali. Agora precisamos ir para... Gagarim. É, sistema Gagarim, planeta... Renningri. Renningri. Pode ser. Tudo nesse... Não, é sistema Gagarim, planeta... Rengiri. É o que eu falei. Beleza... Aqui. Eu vou fazer o seguinte. Nesse vídeo eu... Faço tudo menos... Destruir o entreposto. É... Quem tem boa eletrônica? Uma dessas duas tem. Então... Se não as duas. Aí provavelmente a gente pode precisar disso aí. Maravilha. O que temos agora? O... 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 O entreposto está aqui. E está no meio. Hum... Isso é mal. Bom... Vamos. Então primeiro... Pegar... Hum... Montanhas. Isso não é bom. Vamos primeiro... Passar... Aqui, nesses escombros, eu vou para o entraposto no próximo vídeo, e depois eu checo a anomalia. Se bem que a anomalia é bem mais interessante, mas enfim... Vamos aqui primeiro. Tá longe... Espero que essas montanhas não me deem problema. Vai maluco, vai 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 vai. Pronto, estamos bem próximos. Mas, eu não estou vendo nada. Acosta que é aqui, seguindo em frente. Bom, acho que é isso. Vamos manualmente, acho que... Beleza. É... Pegamos alguns itens... O entreposto é aqui. Ah... Pensando bem... Não... Não tenho certeza quanto tempo vai demorar, quantas tentativas... Bom... Vou tentar em uma vez. Se não der, eu... Encerro o vídeo e no próximo eu tento. Pra valer, mas... Antes salvar... Podia salvar aí perto, né? Tá longe... Não... Não, não estou tão longe disso. Ok... Aqui é... Ir com calma... Ir com calma... Não perder o escudo... Recuar quando precisar recuar... Não sei se estará bem... Do outro lado da montanha? Sério isso? Não, do outro lado da montanha... Mas... Acho que dá pra dar a volta... Aqui sem precisar subir... Parece... É bem íngreme isso aqui. Então a gente vai ter que... Seguir por essa rota aqui. Certo... Estamos chegando... Eu imagino... Ah... Bom... Precisei dar uma... Precisei dar uma bela volta. Mas... Deve ser aqui... Parece que sim... E essas coisas aqui? Bom... Não vai me atacar... Então... Beleza... Estão... Sinalizando... Que é por aqui mesmo... Ei, cadê a treva? Vixe que estranho... Muito estranho... Será que não vai ter encrenca agora? Olha... Acho que não... Vamos ver... Vamos ver... Ok... Isso aqui... Tem tudo pra... A gente ativar esse negócio aí... Aparecer 20 inimigos... Na nossa cabeça... Vamos ver... Ah... É um prédio... Não tinha visto direito... Ok... Eu não sei qual o tamanho desse prédio... Então... Eu vou deixar pra explorá-lo... No próximo vídeo... Então... Obrigado por assistir... E... Até a próxima! Tchau...